Então! E o pulso ainda pulsa E o pulso ainda pulsa E o pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Oxoplasmosa, sarampos, quesofrenia Úlceras, trombose, poqueluche e polcondria Sinto e ciúmes, árabe, cratomia E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Assim Reumatismo, raquitismo, círculo e disfetimia Hérnia, pediculose, tétano e fomprisia Lucelose, febre, tifoide, até esclerose, milpô Catapora, culpa, cari, câimbra, lepra O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pouco Ainda pulsa Ainda é pouco O pulso ainda é pouco O pulso ainda é pouco O pulso ainda é HTUS Ainda é pequena